Corte, Tatinho vem pelo Corinthians, bola no fundo, olha o Corinthians a finta, chegou atrás, era para o Tatinho, para o gol! Gol! Do Corinthians! Jogada do Davis para o Tatinho, soltar a bomba, festa no Parque São Jorge. Dá uma olhada no come que o Davis deu ali no fundo, e quando ela chega o Tatinho, fuzila a bola, passa embaixo do Johnny! Corinthians abre o placar 1 a 0, Paulinho japonês! Uma transição muito rápida, né? A gente viu na jogada do Pato, o Andrezinho perde a bola, na transição a bola é acelerada lá no Davis, o Davis tem uma leitura de jogo perfeita, né? Aguenta o primeiro jogador que dá o carrinho, depois ele consegue dar o passe no meio de dois, e aí no três contra dois, o Cabrinho teve que temporizar um pouquinho, né? Para não dar o bote, o Ian fazendo a recuperação aqui. Olha o gol! É dele, de Thiaguinho, para o Corinthians! Eu falei, o menino é abusado, ele foi para a cobrança de escanteio, bateu direto! O Corinthians amplia, vamos ver, porque essa bola aí, ó, desviou! Desviou e matou o goleirão Johnny! Ele tentou, ele fez de propósito ou não, Paulinho japonês, 2 a 0 para o Corinthians! De propósito não, né? Ele tentou jogar essa bola para dentro da área, para que alguém estivesse ali, né? O Sinuete veio ali, ó, o Sinuete não mexe a base, o Johnny tenta vir... Esticulou, fez o gesto, não pegou, né? Olha lá, juntou o corpo! Sei não, hein? Vem no fundo, vem o Pato, chute cruzado, sobrou o Jackson, pintou! Ainda ele vai pintar um golaço, levou todo mundo, cruzou na boca do gol! Gol! Gol do Pato! Sinuete desconta numa jogadaça do Jackson Samurai, que vai gerar reclamação por conta deste lance aqui, hein? Tá aí a jogada, ele e Sinuete com o Jackson, depois o Jackson vai levar o time inteiro do Corinthians na conversa e servir o Sinuete fique de olho, que é a sequência da jogada, um gol que reabre o jogo Paulinho japonês! Jogadaça do Jackson, característica dele, eu já fiz gol com o Jackson assim, né, ó, fazendo esse tipo de jogada. Agora assim, a bola chegou no Ian, quando a bola cruza, aí o Jackson aproveita o atraso, né, do Davis que tava no quadro. Estou sendo pelos companheiros, que bela escapada no Caio, rolou a pintar um empate! Gol! Do Pato! E o Ian empata o jogo numa jogadaça do goleiro Linha, que entrou na transição. Olha como o Caio limpa a jogada e serve o Ian. Dois a dois, Paulinho! Boa bola metida, se eu não me engano, pelo Cabreouvo ou pelo Andrezinho. O Davis ficou marcando o jogador que tava lá dentro da área, aí a bola passa atrás do Davis, da primeira linha, e aí o Caio...